Música Música Chegamos na URGM Lembre-se que as crianças já estão poucas Música 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 Bom dia, mais um dia em Nova York O que você está comendo? Bollinho Brownie? Estamos aqui no nosso tradicional Café de Chacrux Esse daqui é o favorito Da Malu Mãe, como é que está isso daí? Eu quero provar, cadê o da mamãe? Da mamãe também Hum, mamãe adorou esse O da mamãe é igual de um meu, gente É igual Mãe gosta de um meu, mamãe também Então vamos lá para o nosso café Que daqui a pouco tem Passeio de parco Né? É Chegaram as bebidas Maria Cadê a cara da delícia, Maria? Música Legal? Olha A gente está indo Vai estar toda a liberdade Música 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 Olha Chegamos na estátua Olha ela lá em cima Oi gente, estamos na programação do dia Que seria a estátua da liberdade E a gente está bem aqui no pezinho dela As crianças estão brincando um pouquinho A guia está falando Explicando sobre a história da estátua Para chegar aqui a gente pegou uma balsa Eu comprei também pelo aplicativo Ticket E foi muito tranquilo A gente se encontrou em frente ao Starbucks Foi onde a gente tomou café Então lá mesmo E lá mesmo a gente já encontrou com a guia E ela orientou a gente até a barca Foi tudo muito tranquilo Nós ficamos na parte de baixo da barca Por conta das crianças Sem nenhum desespero Estava muito tranquila Não estava super lotada Tinha bastante criança Então muito tranquilo de fazer A gente vai mostrar mais um pouquinho Para vocês os detalhes aqui Está bem quente aqui hoje Então precisa de guarda-sol Aliás, desculpa de uma sombrinha De algum protetor solar Porque está bem quente aqui Onde você está? Na estátua da liberdade E estamos agora no museu Da estátua da liberdade Conta sobre a história, a construção Aqui tem direito a uma fotinha Oh, meu Deus Sai essa Não é grande É pequeno Dá para passear tranquilo Telas interativas As crianças estão aqui se divertindo Ali Aqui, olha E olha essa Que linda Isa, você sabe onde você está? Não? Não Mas está legal? Está boa Então está bom Então eu vou mostrar Olha Estamos na Times Square Hoje a gente está tomando café dentro do hotel Em um dos restaurantes Porque aqui tem quatro restaurantes Vou mostrar para vocês o que a gente pediu hoje Esse aqui Olha que bonito Esse é o meu Galera, esse é o meu Esse é o seu? Nossa Caramba, olha isso Eu vou roubar o ovo da minha mãe Vai? Mami, dá isso Dá bondinha, Malu Olha lá, Malu Posso comer? Pode Chegamos na loja de M&M's e as crianças já estão loucas Vamos lá Vamos lá Uau Você quer tirar foto? Ele tem um anel Tem um anel? Sim Vamos ver esse anel Olha, um anel Já bota na cesta É ser lindo E a gente nunca vai comer Ai, que top Olha, gente Tem moletons Aqui são as canecas Cheio mundo de canecas Gente, olha que linda Ela em alto relevo Que linda Uau Olha Olha a cozinha Ai, quero todos Ai, meu Deus Você quer esse também, Malu? Eu vou escolher um padrão Olha só Não é melhor a gente ver a loja toda E depois resolver o que vai levar Olha que não é uma bolsa Maru Maru, você quer uma cestinha? Uma sacola? Ai, meu Deus Caiu tudo Oi Tá muito pesado Tá bom Vou segurar pra você Vou deixar guardado Tá pegando tudo Não Olha que toque Despejado Mais um vai lembrar vai? Não Vamos ver qual a cor que vai dar pra Maria Ah deu branco pra Maria Vamos ver o que a gente comprou Olha A gente comprou os cadernos que vem com dois Isso já fica um pra cada Ó a gente comprei também uma borracha Um peito de natal Uma borracha de M&M Cadê a borracha? Ah essa maçã a gente amou né A borracha Essa maçã com M&M's daqui do New York Muito toque Esse lápis Que a gente tem que apontar Esse lápis aqui Olha que já vem tudo A borracha Vem a borracha Ainda tem que apontar E a Maria pegou esse daqui Que é um chocolate Que a gente depois consegue colocar Várias coisas de cabelo aqui dentro E a caneta colorida E a caneta colorida E Um brinquedinho Que a gente ama Uma pausa para o lanche Eu to morrendo de bomem Nossa senhora Olha a coleção ao Disney Hoje veio Margaritã E o Tudo Maria você vai comer tudo? Uhum Que bom E tem duas coisas que se chamam margarita O O queijo que se chama margarita E a E o desenho que se chama A menina que se chama margarita Então vamos Vá para tudo Vá para tudo Minas Música Chegamos Empire E aqui tá um pouquinho do hall dele, ó Olha que lindas fotografias Olha aí, ó Nosso grande de filme, olha, quem tá aqui, amigo? Olha essa imagem, e agora a gente vai subir, começar a nossa experiência, entramos, e aqui tem uma salinha, gente, olha ele sendo construído, que top, construído em um ano, vamos lá, a imagem, muito legal, é, vamos ver esse, que legal, gente, é, são eles, e agora aquele, qual que é? Não, esse aqui é o mesmo, eu acho, eu ainda não vi esse, vamos ver esse, um, 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 um Gente, como se a gente estivesse no lugar da construção, né? E aqui, maneiro! Que sala legal! Olha o procedimento, né? Dessas estruturas aqui, ó. A pessoa aquece, joga pro outro aqui, e ele entrega. E olha o teto! O teto também tem a mesma coisa. A sensação de que a gente tá realmente com ele sendo construído. Então, o teto também está ficando muito, ó. Tem que chegar e abra, ó. E aí, ó. Olha os filmes que já foram filmados, né? Olha aqui no espaço. Vamos entrar agora numa salinha. Um pedacinho dos filmes. Olha isso! Olha que legal! Tô tão real! Nós vamos lá! Tô filmando! Tem que botar os braços pra cima, assim, ó. Finge que ele tá pegando você. Nossa, que cara de desespero por um burilo desse tamanho. Faz assim, ó. Na sala com todos os artistas que já vieram aqui, olha. Vamos pra próxima! Aqui é onde a gente vê. A gente tá no piso 80 ainda. Estátua da Liberdade. Suja na janela. Vamos ver se a gente consegue aqui. A Isa tá lá tentando. Mãe, a gente vai subir. Mãe, a gente vai subir. Que linda! Olha esse brilho da parede. Vou mostrar pra vocês como é que é esse brilhinho de perto. Nós saímos da primeira parede e olha que interessante. A segunda é o vermelho que a gente acabou de sair, né? E o próximo é o laranja. Então eles misturam pra quando você olha de longe formar esse encontro das cores, né? Olha que legal! Chegamos no lugar que é muito legal também sim! Adivinha, né? O lugar legal! Candy! Vamos tirar foto? Vamos lá! Será que é macarrão? Parece uma coisa engraçada. Deixa pra lá que eu vou falar. Olha! Aqui tem salquinho pra pegar. Aqui é o saquinho. Olha o seu mominho, que legal! Olha aqui, a Isa! Olha aqui, a Isa! Isso aí é... Ele é um... Olha, vem lá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vamos lá! É o paraíso das gomas! É! Vamos ver mais! Vamos ver pra lá! Tem rosa aqui, ó Ih, tá o rosa, que legal Oh my God Olha aqui, olha o que está aqui Olha isso Olha aqui, galera Olha isso Parece pedra É pedra É pedra de chocolate Aqui é o aparelho de chocolate Mamãe, olha o que tinha lá no botão do chocolate Olha, o que tinha lá no botão do chocolate Olha aí Vamos pegar, mamãe Vamos Olha o gotinha de chocolate Gotinha Saímos da Macy's Hoje é o nosso último dia aqui em Nova York E agora a gente está no trem Alguém aí já andou de trem? Você não, né, Balu? A Isa andou de trem com a gente, mas era muito pequenininha Ah, tá É, lá em Portugal Agora aqui vai ser a primeira vez, né? Você está animada? Não Não, está animada? Não Ah, tá O trem vai ser legal? Não vai ser legal? Vai ser legal? Ah Tá animada, Isa? Tá curiosa pra saber como é que é o trem por dentro? A gente também Olha o neném novo Eu comprei na loja E eu também tenho um negócio de novo Bem Acabou Então, na verdade A gente saiu Então, pra vir A gente pegou um ônibus De quatro horas O trem também dá quatro horas Não é diferente Dá na mesma Mas a gente tem uma experiência diferente, né, cara? Ônibus é uma coisa Trem é outra Então, assim, a gente A gente veio de carrinho, né? Isso Então, a gente veio de ônibus pra cá Pra New York E agora a gente volta de trem Vai ser muito legal, não vai? Vocês estão comendo? Não Vai ser muito delícia Isa, deixa pra falar outras coisas Que a mamãe não tá dizendo Fora do vídeo Entende? Então, ó Ele já tá o painel Nosso trem tá lá na parte de cima Esse aqui, ó Ou, acho, então De quatro e vinte e cinco Lá em cima Bicho Lá em cima Então fala assim, ó Nos vemos no trem? Nos vemos no trem Entramos no trem É ótimo A Malu já tá com um piquenice aqui, ó Tem suquinho Tem jujubinha Óleo A mamãe vai comer esse de canela Aqui E eu vou comer esse Isso A gente vai comer tudo? Tem Mas vai ser de novo Aí o papai tem aqui de novo Não fiz de canela Não fiz de canela Não fiz de canela Chegamos em Washington Que Deus Que Deus Meninas Eita Maluzinha Ei, gente Espero que vocês tenham gostado De curtir a nossa viagem Um pouquinho E Até o próximo vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Olha minha capivara É da cara de capivara Tchau Tchau Tchau